Calma ai que o que eu tava fazendo? Tava no meio do turno que eu parei ontem. Por que que tá infinito? Por que que está infinito? Algum aliado meu foi cercado? Minhas receitas irão lutar. Pega esse papaz aqui e um desse... Não entendi porque que ficou infinita a parada. Aqui a gente conseguiu chutar de novo os cara de Katai. Já tá sendo praticamente nossa rotina fazer isso. Eu vou atacar isso pra finalizar o trabalho. É, tirando aquela parte dos orcs lá tá empolgando. Aquela parte dos orcs eu não gostei muito não. Falar pra você quem quebrou um pouco minha imersão de RPG ali. Sempre que você ataca esse balão demora pra aparecer o pós-matário. Até sem mod. Nossa, devorar tá enchendo só o HP dessas duas primeiras unidades. Vou cortar um pouco. Vitória contra Katai. Por mais misticismo celestial e poder marcial que possuam, os dragões e seus respectivos lacários sofreram uma derrota tão intensa que é pouco provável que voltem em luta tão cedo. A gente tá com 300 alimento aqui e tá exatamente ganhando o que a gente tá perdendo. Por causa das batalhas. Mas eu preciso mostrar o que é de alimento aqui. Eu vou até tirar isso daqui. Embora eu vou ficar com a colaria. Simplesmente não dá. Eu poderia fazer um acampamento aqui em Katai. Acho que seria interessante. Acho que ainda consigo liberar mais um acampamento lá no final. Que aqui em Katai vai ser difícil de eu conseguir fazer a expansão aqui. Encontre-me, Lu! Não pode ser muito perto do povoado, aparentemente. Poxa, só o que eu queria fazer do lado do povoado ali, velho? Nunca eu vou perder! Nunca eu vou perder! Mas é só pra ajudar o recrutamento não. Vamos fazer um aqui. E vamos começar fazendo já ele pro level 2. Tem Matheus, boa tarde. E aqui, vamos fazer o de dar... Carne gerada para os exércitos no ciclo de influência. Agora, espera. Os homens vão vir aqui provavelmente. A gente tem que brigar com ele. Mas tem que tentar segurar esse acampamento ali. Você, meu rapaz. A gente tem que confiar aqui na arvore da forca. Level 2 de alimento melhorado. Porque você está com 14 de alimento. Pelo futuro vai começar a galera a fazer canibalismo aí. Aí não vai dar certo. É... Poupança. Podemos continuar avançando aqui. Nossos aliados aparentemente estão vendo todo um... Cara, sério. Parece até que é player, né? Mas olha, está bonito isso aqui, velho. São quatro facções de ogro diferente. Com cinco... Não. Com seis exércitos indo para cima de Katai, velho. Depois de todas essas defesas que a gente fez aqui nessa passagem. Está bonito isso aqui, velho. Vamos continuar avançando. Vai que ele segue a gente aí. Você está esperando. Você. Está terminando de recrutar os garganteadores. Ok. Você. Pode vir para cá. Estamos chegando. E você dos rinocerontes também. Marche. Quero ver os caras segurarem agora, filho. Quero ver os caras segurarem agora, filho. Tanto de gente que está vindo aqui. Bom, ainda está subindo de novo. Daqui a pouco dá para começar a tentar montar outro exército ali. Passemos. Vamos dar uma olhada no Nine Souls na Steam. O que que é isso aí? Espera que o Kugaf está em guerra com o Zork. Mea-Wing. Nossa, 4 centímetros de terra-cota, velho. Ela está recrutando em alguma cidade na direita ali isso. Não é possível Não, a gente não volta Pô, só porque eu elogiei que tava bonito Caraca Aí, um tá vindo, boa Dois ainda não desistiram Parece aquela missão do Skyrim Que você vai caçar o Mestre Vampiro, aí junta seis NPCs E fala, vamos lá, vamos bater junto Aí chega na porta da caverna do vampiro Todos eles precisam sair correndo É bem isso que aconteceu ali É, pode ser também Da muralha Fome É, fome é foda Desejo um farto Todo mundo tá com fome, chefe Mais do que o normal Talvez a boca esteja farejando alguma coisa E a gente precise fazer uma ferida de carne Ou talvez o tempo esteja há muito tempo sem comer Desejo um farto Sarawls foram destruídos Grizzles Vem vindo para cá Terminar de pegar Terminar de pegar essas cidades de Rochland aqui Faz a guarnição aqui Porque eu não quero império pegando de volta Ogron Estamos aqui na treta com o Kisleven Mas agora esse exército tá full de novo O exército do costal tinha Eu não sei onde ele tava Ah, ele tá cercando o Uffemburgo ali Vitória heróica Ah, essas vezes tá machucada, né? Ah, adeus Foi bom enquanto durou Se eu for um stack de ursos Agora acabou Muito tempo já me estressando com o Kisleven E aí pra cá Altdorf tá só com três cidades na capital? Acho que sim É O Berserike e o Hearth Esqueci qual foi o nome da outra Mas lembro que o Altdorf ficava aqui O Berserike aqui E o Hearth era lá pra baixo E tinha uma pra direita Que eu não lembro o que era Talvez seja essa daqui A Grey's Aewald, eu não sei Mas eram quatro que seguem Imperos Mortais Pode colocar esse daqui Esse daqui Ah, para de gastar Que eu vou ter que construir Coisas de acampamento Ô, tirano Aliás, tô só com a minha wing Tá um pouco tensa e dramática Mas vamos fazer aqui Uma emboscada humilde Pra caso ela queira Vem atacar a gente Enquanto isso Você pode construir agora também Deixa eu ver A reina de spoiler Para as batalhas Vai me ajudar muito agora Parece que já aumenta O crescimento do acampamento E eu vou recrutar aqui Um zoguro-toro Só pra gente Tem mais gente pra defender Doe o que eu digo Show É, eu tô melhorando agora O Grubardo Ainda não tá subindo alimento É que falta um turno pra tornar-te construir Ok Então você aqui Emboscada não deu em nada O cara saiu fora ali O ritual É que mesmo que eu pegue isso aqui O clima é inadequado Pegar e o papai vai ser horrível pra gente Se eles me atacarem com tudo que eles têm aqui Tem bastante canhão em jogo aqui Pelo menos uns 6, 7 canhão Não seria muito legal Eu acho que eu vou fazer o seguinte Esperar aqui em emboscada Tem que tentar tirar um pouco desses full stack aqui Pra gente Não repetiu de passar Tá aí vocês Estamos chegando aqui agora também Tem que chegar esse resto dos exércitos aqui Aí eu vou com mais cuidado Próximo turno dá pra ir os três juntos Aí eu quero ver Ok, acampamentos Esse daqui não precisa fazer nada não O exército que eu podia montar aqui já foi Caso de Hírculas Pode colocar a guarnição Ostland Bojan Fels está sob o cerco? Não Melhor o tesouro aqui Guarnição Ok Qual acordo comercial que eu posso fazer com alguém que não me odeia Que eu não vou tentar brigar? Não, todo mundo me odeia Ok O Império até queria fazer comigo antes de eu atacar eles Mas é né Por que eu não bater no Império? Se a gente pode Forte Ostrócito Danificado E é isso aí 36 facções restantes Ah, útil Vai pedir paz né Espero que essa aí seja a sua última cidade É que eu tô indo pra cima agora Que eu cansei já de brigar com a ortodoxia Emboscada falhou Ela deve ter relâmpago, tá vindo pra cima? Não tinha? Tá, ok Quando você ataca um acampamento ogro, o mapa de batalha é como se fosse uma cidade Se eu lembro bem Acampamento de verdade no caso, não instância acampar Só confirmar aqui Então vai ser um pouquinho mais chato porque a gente não vai poder É, talvez dê certo aquele negócio de jogar todo mundo um bom ou um pouco pra cima Mais quatro sentinelas Dois autômatos Se eu puder ver o mapa, agradeceria o jogo Ok, eu vejo na batalha mais rápido Ok, nosso reforço em partes vai vir atrás deles ali A gente vai esperar o mais longe possível Pra não... Nossa, a gente quase com zero Só que mentes Aí, problemaço Vamos só sobreviver aqui Aí, Blau Tripla Tripla Sem querer botar pressão, mas tudo depende de você É legal catar em chamas lá no fundo Porque, tipo, a gente ocupou Nangau Então, faria sentido o que a gente tá vendo aqui A gente tacou fogo, pilhou a cidade E aí, realmente, a gente pilhou Tá tudo pegando fogo lá atrás agora E a gente tem um acampamento do lado de fora dela Isso tá muito apurado, velho Nem parece que é Total Warhammer, né Deixa eu ver aqui a roupa dos Gnoblers Que agora eu tive o mod de mudar a roupa deles Então, agora eles estão realmente mais parecidos com a parede deles da lore, velho Que é um nariz gigantemente mais gigante do que era Né, alguns com capacete de... De orca, se eu não me engano tem alguns que é assim Cadê? Ou é a outra variante deles de atirar, por exemplo Enfim, agora tá a aparência mais perto da lore E é isso aí, vamos lá A gente tem que sobreviver em 50 segundos Dá tempo Eu não tenho história, amanhã é um mistério Mas hoje é uma dádiva, pode ser um presente Exatamente Mano, o Kung Fu Panda é um desenho muito bom, velho Já mostrei pra pessoas que falam Ah, a animação é horrível Mas fala, mano, assiste pelas lições do vídeo É muito legal Só isso aí já faz valer a pena Uma parte boa aqui é poder destruir uma parte dos desertos deles assim e chegar já Porque tá pequena aqui a parada Venha, venha, fracassado Eu tô indo Gatzao, meninos Eu sou o boss Boss, ogre Isso vai fazer, sim, sim Se o tirano chegar lá em cima, acabou Traga-nos, eu, hungry Me dá Me dá E Vem 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 Cavalry Vem Vem Os ogres, amigos Vem 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 Cavalry Vem 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 Se eu for da a volta Talvez seria melhor Ajuda Ele Ver Aqui vocês não vão ser mais útimos. O problema também é chegar antes de eles pegarem todos os poucos. Rampage por aqui! Monsium! Vem 900, vem 900. Bora, 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 bora. As cavalarias que não seguiram o caminho que eu pedi, pode ir perseguindo-se. Pegue-se de casa! Não vai ajudar muito a se ficar parado aqui. Vê se ele é só atrasando aí já me ajuda. Veja-me ir! Encontre-se os seus cabelos! Quando fazer isso? Seja o cabelo! O trânsito não deixa a gente andar aqui. Encontre-se! O trânsito do trânsito! Boss no movimento! Encontre-se por mim! Encontre-se! O maior do trânsito do trânsito! Encontre-se! Encontre-se! Encontre-se por mim. Encontre-se! 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 Não quero esquecer de que você voltou! Vem!" Aquele dia não deixou eu. Ele está em appealing! Não vou. Estarei! Vem! 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 Espere! Vem! Por favor, passe aqui Vai, vai, vai Todos juntos! Aqui vamos! Drive no mundo! Vamos, noblades! Chorping! Onyx! Traga-me o sorriso! Cura esse cara aqui Se eles pegarem os 3 pontos do mapa, a gente perde mesmo assim Mesmo tendo o ponto principal E fora que esse aqui me dá bônus de defesa corporal como liderança Se a gente perder esse aqui, a gente perde uma vantagem muito boa Só passa correndo, ignora esse dragão aí Carvalho de novo Carvalho de novo Traga-me! Seleza o pedaço de todos! Onde mais a gente pode atrapalhar um pouco a vida deles Onde mais? Onde mais? Onde mais? Onde mais? Ornavoss! Onde mais é o cavaleiro de novo? Vecido! Buf em área, debuff 912 Vocês não vão matar eles sozinhos Não, garoto! Quando sofrer? Você está procurando por mim? Meu cavaleiro! Eu tenho! Eu estou me divertindo muito jogando com os outros. Olha o que eu achei que eu me divertiria. Derruba essa praga aí. O Meow Wing veio ajudar. O Meow Wing também não sou do meu general não. É engraçado porque eles são gordos também, mas é só isso. O que eu achei divertido. Beleza. Não sente nada, caiu. A gente pode como pegar aqueles besteiros se deixar ali. É engraçado! É hora de comer! É uma força de comer! É o melhor do seu reino! Vem para o Reino! Toma! Ahn... Já tenho praticamente tudo, então vou fazer outro bloqueio aqui, só para tentar falhar o movimento deles. Eu não tenho nada, não! Eu tenho nada! Sem passar a União! Apenas eu acessar! Às vezes eu acessar! Ahn! Vem para o Reino! Acho que vai tomar um contraste! Achesse! 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 Vamos comer o lagarto, rapazes. A carne de lagarto é boa. 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 Toda a carne de lagarto é boa. Não, somente o dali de lagarto é boa. A carne de lagarto é boa. Adeus Miawing, agora vai Porra dão, porra dão Tome Tá, isso foi bonito pra caralho Essa martelada Com a animação desgredita que ela caiu ali Ficou bem bonito Não vou mentir não Debuff Tá vindo os autômatos ali E tem mais autômatos aqui também Deixa eu tirar minha cavaleira daqui Porque ela provavelmente ia ficar presa aqui Os autômatos Tem uns sentinela pra derrubar ali Aí persegui as vantaias que estão fugindo Buffra todo mundo aí Porque é tudo aqui com armadura alta O cara nem perdeu vida O cara tem uma Beyblade aí, é foda Saia daqui, desgraça Sai daqui, desgraça Desgraça O cara tem uma Beyblade aí, é foda E aí, Helren Beleza, boa noite Os autômatos foram todos? Ah, tem pouquinho aqui ainda Caiu Deixa com o pai Derrubaresta, criatura Não piscaram de olhos Eu vou mudar o título dele de tirano Ano pra terror de catar Teixe só não Deixe só não Me dá um Eu vou cair apanhando também de graça, porque o general está solando Só questão de tempo, vamos armar pelada Satisfação aspira Caraca, meus amigos Foi bonitos, foi bonitos Achei que não ia dar Essa que é a maravilha dos Prickles Surpreendentemente não morreu ninguém nessa briga aqui Mas eles morreram todo mundo Então vejo isso como uma absoluta vitória Eu vou pegar a carne, não vou mudar nada Porque é acampamento Então Uff, treta Não soubesse Se você não quer um pecado ou um erro Eu acredito 5.000 pra pedir paio, agora tá sentindo que tá batendo aí né amiguinhos, tá sentindo que tá chegando, a bronca Mas eu acho que eu só vou voltar com a minha mesa quando eu sentir que eu realmente tenho uma base sólida da história que eu quero seguir Porque sinceramente, era praticamente tudo improviso Então, esperar pegar uma base sólida que eu quero fazer de história, pensar no final e tal, como eu quero chegar nele Aí depois disso a gente vê onde vai dar Hum, eu posso gastar a carne do cara pra brigar 3 stacks contra 2 stacks de ugro Ok, eu acredito, poderia até resolver, acho que não morre ninguém né Pra eliminar os 3 stacks de uma vez só E a gente poder entrar em katai livremente, porque o pâncer derrotou diversas eras de katai né A menos que o mapa seja legal, se o mapa for legal eu luto, se não for legal, abraço Embora é batalha de aliado né velho, batalha de aliado não dá pra falar que não vai ser legal de lutar Vai ser um caos completo, ah vamos lutar vai, foda-se É recurso limitado praticamente né Vamos lá aliado, eu confio que você vai fazer alguma coisa até eu chegar ai hein Por favor, não me decepcione Eu chego daqui um minuto Eu chego daqui um minuto Sobreviva É muito boa mesmo Meus aliados não estão indo pra cima, eles vão esperar os caras chegarem com o reforço Aí é foda Não é assim que joga de ouro aliado Como diria Thanos, fine, eu vou fazer isso mesmo Venham, venham meus ogros A gente já pode começar a ir pra cima agora hein Que vai começar choveitinho de canhão aqui de formas absurdas Fiz o resto do meu exército, mas tá vindo um por vez? Descobre no movimento! Você está procurando por mim? Descobre, garoto Segue o pedaço dos caras Encontre uma comida Depois eu estou ouvindo um por vez É foda Que coisa que ela disse O maior do nosso destino O maior do nosso destino Vindo um por vez O PORVESA O PORVESA O que você sabe assim? Cavalier, procura por mim O PORVESA O PORVESA OZAM Ainda faltam os canhoneiros! Pegue-os no movimento! Searching for intrigantes! Legbelchers! Isso vai acontecer! Mais ou menos é o Balão Celeste, não o Junco Celeste. O Junco Celeste é o que tem a bateria de foguetes. Na verdade ele está parado aqui porque a gente está lutando uma batalha que é defensiva. Ele está pensando se ele vai ou não. Eu vou esperar eles chegarem mais perto e vou dar a volta por aqui porque ele tem essa pedra que está me dando cover. O canhão provavelmente vai começar a atirar neles. Talvez. Então talvez seja melhor eu só ir ali e começar a bombardear todo mundo. É uma opção, é porque a gente está atirando. Vamos, 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 vamos. Vai aliado, confio plenamente em você em. Vamos colocar uma Manticora para pegar esses balão. Ela não vai sumir mesmo. Sempre achei bizarra essa magia da Manticora simplesmente surgindo do chão. A Manticora é a direção da Manticora. Eu me enxergo! Ih, rapaz, viraram pra gente aqui. Vai olhar até ali pra cima. Boa aliado, vamos. Isso aí, velho. É isso. Canhões aqui, fora das árvores. Como é que o Balão é uma ameaça intensa pra Mantida? A piratas está o evento! JCaren, espalhado de Amor! Qualquer palhada da Manticora, conheça a chamada da Manticora. Agenda de caras que powiedziam... andares as chamas das manyias que fecham. Só esperar os creme entrar em posição agora Agora tudo nosso Acho que eu estou morto também É só raiva Isso significa raiva Cabareira Ah, sim A perdição está pronta Transforma a raiva E o 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 Decreto Disponível Pode colocar Esse daqui E Passemos O 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 Se não Não vai dar tempo de fechar tudo e fazer uma torre boa Pelo menos a de 1400 até todo mundo chegar aqui Só pra confirmar é aquela torre mesmo né Exatamente Vou passar aqui como quem não quer nada, o Fran não ta nem vendo Enquanto que eles não quebrem nossos bloqueios ali Só vem pelo caminho que a gente colocou Maravilha O 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 Continuo fechando barricadas por motivo nenhum ali Pode voltar pra cá Pode voltar pra cá Mas quantos larbadeiros tinha aqui, né? O 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